Ele demorou duas horas para fazer, tinha muita coisa aqui, para fazer o update, agora a gente vai reiniciar, exit, reiniciar, desligando, vamos ver se não dá nenhum erro, até agora tudo normal, a primeira vez que eu fiz o update ele deu um erro, quero ver se ele vai repetir esse erro agora, que a solução não é, vou pôr no genérico aqui, não vou pôr no hardware não, depois a gente entra no hardware, é o endurecido, que eu acho que ele tem mais segurança, alguma coisa assim, estou procurando não mexer o celular, Então ele está entrando no boot aqui, o primeiro boot depois do, ele deu uma falha ali, o console, e a dependência de network, depois eu preciso ler isso e tentar resolver, E vamos fazer o primeiro boot, a senha eu já modifiquei para uma senha curta, no canal tem um vídeo que mostra como você pode fazer pelo terminal, Então lembrando que aqui, você tem outras opções, para fazer o boot, trocar o usuário, restart server e o teclado virtual, Então vamos aqui, vamos ver se ele não vai dar um erro de looping, não deu um erro de looping, parece que já corrigiram, Eu fiz um vídeo aí, que ele tinha dado um erro de looping, mas agora ele não deu, Vamos entrar no, opa, ele deu, olha lá, olha a mensagem, the previous, eu vou tentar tirar aqui, eu vou tirar um print screen, E nós vamos ver como é que a gente resolve isso, bom, eu apertei o yes e ele não reiniciou, então é um bom sinal, Porque no outro erro, ele ficava reiniciando, mas se o seu reiniciar, você vai ter que fazer isso aqui, vai ter que localizar, Aqui nós estamos na pasta home, certo? Eu vou pôr a página aqui, onde o cara encontrou, a sessão anterior salvou, É, travou, continuar assim mesmo, então a mensagem, foi essa aqui, ó, the previous session crashed, continue anyway, A sessão anterior, travou, continuar assim mesmo, então eu pesquisei assim na internet, ó, vou te mostrar, Porque quando der um erro, se ele der a mensagem em inglês, você anota a mensagem, e você vai procurar assim, ó, E só encontrei numa página a solução, após a última atualização, aconteceu isso, provavelmente ele está lendo alguma coisa de configuração aqui, Que não bate, né, na coisa aqui, então eu tenho que pôr o Google aqui, ó, eu vou pôr assim, ó, Olha lá, ó, você copia em inglês, e aperta enter, aqui, ó, uma, e aqui está em russo, né, você vai traduzir para o português, Problema com fly após atualização, você clica com o lado direito, a sessão travou, esse aqui, acho que eu só achei essas duas páginas aqui, ó, Elas estão em russo, traduzir, Traduzir, esse aqui não teve resposta, está vendo, ó, e é uma mensagem de 5 de 5 de 2020, 5 de maio, Essa aqui é uma mensagem também de 5 de maio, ó, e ele mostrou o que aconteceu com ele, ó, sumiram todos os ícones, Então, se sumir os ícones, você não vai conseguir abrir como eu abri aqui o astro aqui, ó, Você vai precisar reiniciar o computador com um pendrive de uma outra distro, Comigo não aconteceu isso, eu consegui abrir, está vendo, ó, ele mostrou as fotos aqui, com ele aconteceu, né, A solução, ó, você vai lendo aqui, eu encontrei aqui, ó, eu enfrentei o mesmo problema, e eu resolvi excluindo a pasta fly, Ele fez uma backup por via das dúvidas, então nós vamos ver como é que, como é que é isso, ó, Eu vou deixar na descrição isso aqui, pois bem, aqui, ó, você vem na pasta home, Se você tiver em uma outra distro também, você vai fazer isso, a pasta home não está aqui, Se você aperta CTRL H, vão aparecer as pastas e os arquivos ocultos, é essa pasta aqui que tem que excluir, ó, E eu vou copiar, fazer um backup aqui, por garantia, não precisa, não usei, mas, ó, você faz um backup aqui dela, ó, Past, Ela está oculta ainda, né, Então, CTRL H ela some, CTRL H ela tem, você sabe que está nos documentos, Agora nós vamos reiniciar o computador, Ele vai pôr uma mensagem assim, iniciando o primeiro boot, Vou salvar aqui o vídeo, então você viu que a solução não é difícil, Salvar, Eu encerrei o vídeo e esqueci de excluir a pasta, Agora você deleta a pasta, remove a pasta, Depois a mensagem aqui, ó, Removeu, vamos ver se não está lá, né, Ó, excluiu a pasta, Agora nós vamos fazer um outro boot, ó, Eu acho que não precisa reiniciar, é só fazer um logout aqui, Vamos tentar fazer aqui, ó, First start, Como se estivesse fazendo o login da primeira vez, ele vai criar uma pasta nova, E vai tirar o erro, Então você viu que a solução não é difícil, É só você procurar a mensagem em inglês, traduzir, que você vai encontrar, Eu vou deixar o endereço aí na descrição, Resolveu o problema, ó, pronto. Então fica aí a dica pra você, Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei, E se inscreva no canal pra não perder mais nenhuma dica. A gente se encontra no próximo vídeo. E se inscreva no canal,